Falei galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de tutorial Tá, é isso Monte, que tutorial é? Tutorial seguinte, meu querido Como criar o seu modelo no Drawing Cartoon 2 Pode ser esse quanto o Pro, né? O Pro você tem que pagar aqui, ó Deve ser dois Pro Aqui, ó Pode ser tanto esse Pode ser tanto esse quanto esse outro aqui Então, o seguinte, o que você vai fazer? Você vai abrir seu YouTube Pesquisar Como criar Seu Próprio Modelo Para DC2 Aí você vem Qual Aí você vem Qualquer desses vídeos Vou clicar nesse Aí, caso Nos outros vídeos que você clicou Não aparecer Não aparecer Não aparecer, né? Como Não aparecer o download Do Do modelo Base Que é esse aqui, ó Esse aqui é o modelo Base Eu uso ele para fazer os modelos Então Você vai abrir a descrição E tem que estar Esse negócio aqui Esse download Base Você clica Aí é só esperar Aí como vai abrir Um negócio Calma aí Vamos ver o que vai abrir, né? Aí você clica aqui em Continue Aí clica para instalar Base Download É É bem levinho 27.8kbytes Aí que ela se instalou Clica Vem aqui Calma aí Vem aqui Clica Nele Aí vai aparecer Download Clica Aí aqui, ó Eu tenho aqui, ó Base.at Clica Vamos clicar aqui Open Opening Your file Não sei porque Tá demorando Aí Pronto Esse é o modelo Base Vou aumentar aí O tamanho Pra vocês verem aí Modelo Base Pronto Agora Com o base Instalado Você abre Seu Drawing Cartoon De novo Vem aqui Em itens Constructor Clica No base Né? Clica aqui, né? Que vai aparecer Base Aí você vai Clicando Nas partes E editando Do jeito Que você quer Bom, por exemplo Eu vou criar aqui Vou criar aqui Vou criar um modelo Meu Um modelo Meu Versão de Tipo Stick Stick Nodes E aqui Esse modelo Parece mesmo Ser tipo De Stick Nodes Sabe? Galera Eu preciso Salver uns Tutorials Se vocês quiserem Que eu traga Animações De Stick Nodes Né? Aí eu vou trazer Aí Um Minhas animações No Stick No Vou pedir Pro Pro Cyan Tub Deixar de Download A Oc Dele Né? Que é o mais Importante Porque eu Amo O canal Dele E também Quero fazer Vídeos Com A Oc Dele Calma E O que Que Aconteceu? Ah Tá Tá Todo Editado Ó Cês Tão Vendo Que eu Tô Recolorindo Né? Mas Vocês Podem Recolorir Da cor Que vocês Quiserem Não Custa Nada De graça Obviamente Né? Porque Se não Pelo Amar De Deus Não Não ia nem Ter DC2 Eu ia Falar Um Bom App Um Bom App De Animações Tem Que Ter Negócio Pra Criar Modelo Pago Né? Um Bom App De Animações E Galera Eita Os Gatos Tão Sai Sai Sim Calma Que é O meu Gato Nasceu Os Filhotinhos Agora Ele Tá Louco Calma Que Eu vou Proteger Aqui Eles Alô Mica E O Outro Que A gente Não Deu Nome Ainda A gente Só Vai Ficar Com A Mica Que É Branquinha Eu Vou Gravar Um Minivídeo Depois Mostrando Elas Porque Só São Dois Meninas Caraca Caraca Mano Cisgato É Louco Caraca Que isso Cisgato É Louco Até Revenção Mano Cisgato É Louco Qual Problema Cisgato Mano A minha Mãe Tá Confusa Galera Minha Mãe Tá Confusa Minha Mãe Tá Falando Com a Dani Com a Irmã Né Entendeu Que é Coisa Entendeu Ah calma Aí Esqueci De Fazer Minha Calda Leterome Esqueci Opa Não 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 Ah Esqueci De Fazer Cabeça Aí Quando é Pra Fazer Cabeça Você Tem Que Viar O Celular Né O Que É Bem Chato Entendeu 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 É Mas faz Assim Eu Jesus A A E Eu Vou Fazer A E Também Vamos lá, vamos lá. Olha, eu tô recolorindo. É diferente, eu concordo com você, é diferente, é diferente. Tá, aqui se exploda o jeito que a cabeça tá. Pronto, aí você vai mexendo do jeito que o seu modelo fica. Oi? Ok. Calma aí, galera, já volto. Bom, galera, voltei aqui, né? Agora, calma aí que eu vou editar aqui a mão. Editar a mãozinha do cara. Bom, galera. Então, esse foi o tutorial, né? Espero aí que tenha ajudado vocês, principalmente o Saiu no Tub, que tá tendo umas dificuldades aí, né? Quando fazer o... Quando... Dificuldade aí. Vocês que têm uma dificuldade, né? Que são iniciantes no DC2. Espero que esse... Tutorial ajude vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Ah, e antes... Pra você salvar o seu modelo, é só você clicar... Nessas... Nessas três barrinhas aqui. Clica aqui em Save Us... Save Us, né? Aí clica em Base... Clica em OK. Clica aqui no Base Underline Copy e muda pro nome que você quiser. Então, vai ser Monte Gameplays and Animations Base. E o criador vai ser Monte Gameplays and Animations. Você clica em Save. Pronto. Save Us, Monte Gameplays and Animations. Aí, agora você é só ver se há duas abas. Clica em New Cartoon. Pesquisa a primeira letra do seu nome... Do nome do seu modelo, por exemplo. M, né? Aqui no meu. Aqui, ó. Monte. Aqui está o modelo Sal. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Valeu, fui. Fui. Tchau. Tchau.